Música Hoje eu estou com a camédia Fala os amores, eu sou o Henrique Verão e vai estar no ar mais um Chorados por Joelma Eu não aguento mais essa vinheta de abertura Tentei 500 mas não consegui, desculpem Eu amo vocês Hoje estamos aqui com a tag das 20 músicas Estão no ar os Chorados, então roda a vinheta nessa bagaça Música Música Gente, vocês não tem noção Tentei 600 vezes gravar uma abertura sem falar, fala meus amores Mas se eu não falar, fala meus amores, não é o Chorados Tá entendendo? Então fala meus amores, não sai de mim É a mesma coisa que o Oi Oi Gente da Kefra E aí galera do meu canal do Whindersson Entendeu? Eu tenho que falar, fala meus amores Desculpa, vocês já devem estar com o saco cheio Igual eu estou com o saco cheio, estou com o saco cheio Gente, o saco, o saco O saco, o que é saco? Saco é porque a gente vive em vários países Falha várias línguas E quando vê está confundindo tudo Tela Ah, tem uma tal do Mameleca, né? Uma melecota que a gente tira durante o programa Faz mal ou não faz mal Eu vou responder 20 quesitos relacionados a música Música que eu gosto, música que eu odeio Música que uso pra dormir Vai aparecer aqui embaixo da tela E eu vou comentar Uma música favorita? Caraca Eu amo Disco Voador Disco Voador assim, ó Ever, ever, ever É minha música favorita Da Joelma, da Banda Calipso Da Carreira, da Vida, do Mundo Da Carreira, da Quatro É Disco Voador Errando o Mundo Se preciso for Pra ficar contigo E provar meu amor Vou pegar carona Com Disco Voador Só pra te ver A música que eu mais odeio Eu odeio com todas as forças Rubi Rubi é insuportável Eu não sei como é que Rubi fez sucesso A música é a mesma coisa que o Alec Lec Só que na versão Calypso 99 Que é Ah meu Rubi 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 Ah meu Rubi Ah meu Ah pai Toma no meio doce do céu Uma música que me deixa triste Ai coração Ai coração Pega lá dentro, né Pega aqui dentro, né Ai machuca quando eu chego aqui Porque machuca Que a Joelma sabe fazer isso A Joelma entra aqui dentro, ó Ela machuca Pô mano, essa é a tua festa aí Tô numa vibe muito massa, mano Não tem como o cara ficar triste numa festa dessa Tô muito baile Uma música que me lembra alguém Com certeza, assim Mais recente na minha cabeça É Amor Novo Como vocês já sabem Minha mãe criou a versão dela Que é simplesmente maravilhosa Então sempre que eu escuto Amor Novo Eu lembro da minha mãe Uma música que me deixa feliz O repertório inteiro da banda Calypso e da Joelma Me deixam feliz Mas, mas Se tiver que destacar uma É voando pro Pará Voando pro Pará é assim Ah, eu preciso dançar essa música, sabe É sensacional Uma música que lembra um momento especial Com certeza É Força Estranha Que é a música de abertura Do show Avante da Joelma Assim A primeira música da turnê solo Que fechou a caralhada 4 Do Caetano Veloso Então Por isso essa força Me leva a cantar Uma música que você conhece a letra inteira Bom, quase todas eu conheço a letra inteira Tem uma ou outra que eu não sei Tipo o Canto de Atravessar Que é um enigma na minha vida Se lhe é camadrida Eu pôo na mousaca Eu tô pra tocar pra mar Eu tô na cabeça pra chegar Cheiro de peixe pitiu Olho de boto-boto Que tomando no ponto de coma Se casará Mais recente Que todo mundo sabe de cortar na ponta da língua E até já enjoou um pouco É Não Teve Amor, né gente Quem é que nunca usou a indireta De Não Teve Amor Na Língua do Tempo No Facebook Lá no Instagram No Snapchat No Insta Store Usou um Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Uma música que me faz dançar na hora que toca Hashtag Partiu Gente, Hashtag Partiu Parece assim que é a pilha bivolt É sensacional, é maravilhosa Hashtag Partiu é Uma música que me ajuda a dormir Nossa A Joelma tem algumas Que são muito Ai Que gostosinha Pra tirar aquele cochilo Mas eu te agradeço, Senhor Os hinos da Joelma Em específico Mas eu te agradeço, Senhor É uma música muito gostosa Assim Que a gente dá aquela nanada, né Aquela nanada gostosa Uma música que eu gosto em segredo Agora os fãs do canal Vão me bater Eu amo saudade Na voz da Tabata Na época do começo da primeira X-Calipso Saudade é... Tem saudades de saudade Aquela música é muito linda Me julguem São quatro da manhã e ainda estou na rua Fechando outra boca pra esquecer a sua Em vez de outros casos que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Gero Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Uma música que eu me identifico Eu amo muito, muito, muito de paixão Príncipe Encantado É uma música que se refere a uma pessoa que quer que volte pra sua vida Que você tá sentindo saudades Eu sinto saudade de muita gente que passou pela minha vida Eu sinto falta de muita gente Então Príncipe Encantado, né Volta logo Príncipe Encantado Não deixa essa saudade me matar Príncipe Encantado é tema da minha vida Volta logo Príncipe Encantado Não deixa essa saudade me matar Longe de você eu fico Lenta Uma música que eu amava e hoje eu odeio De tanto que repetiu Eu não suporto mais desde 2013 Escutar a festa que começou Pô, essa música nova do Acalipso É massa, cara Oh, 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 oh É a banda Acalipso agitando meu amor Pô, tá tocando de novo, ó É a banda Acalipso agitando meu amor Oh, 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 oh De novo? Bah É a banda Acalipso agitando meu amor Bah, ouviu uma musiquinha massa? Porra, velho, só gravaram essa? Uma música do meu disco favorito Bom, meu disco favorito é o Acalipso pelo Brasil E se tiver que tirar uma música desse DVD, desse CD Eu com certeza vou escolher Passo de Mágica Que pra mim é maravilhosa Eu amo Passo de Mágica Uma música que eu consiga cantar Caraca, eu sou péssimo cantor Eu sei cantar todas, mas assim, pra cantar um pedacinho Mas não podemos ficar juntos Mas nunca vamos ficar longe Porque em qualquer lugar do mundo Estamos debaixo do mesmo céu Mas não podemos ficar juntos Eu nunca vou me conformar Falamos tanto de amor Só que fomos covardes pra amar Uma música que eu cantaria em público Ah, eu gosto de uma que todo mundo conhece Inclusive, sempre que eu saio com meus amigos Eles cantam porque o tema assim, ó Me chamam de Joelma, normalmente, né? Ou fã da Joelma, ou fanático da Joelma Principalmente por causa das tatuagens Porque sabem que eu tenho canal Aí meus amigos sempre puxam Pra cantar comigo A Lua me traiu E eu amo cantar Lua me traiu junto com meus amigos Uma música que eu... Uma música que eu gosto de ouvir Enquanto eu dirijo Merengue Sensual Gente, Merengue Caliente e Ardenta de Amor Eu amo ouvir Merengue Sensual Enquanto eu tô dirigindo Todas as músicas eu gosto muito de ouvir Mas Merengue Sensual dá um Hey, 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 hey Uma música da minha infância Com certeza, lá do primeiro CD 1999 Vem da Val Eu comecei a acompanhar Acalipso só em 2003 Mas uma música que tem muita recordação Que eu amo de paixão É você deitou e rolou E abusou do meu amor Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor Pegou seu carinho É pra deixar Uma música que ninguém esperava que eu gostasse Eu amo até hoje De paixão, pra cacete, pra caramba, pra caramba Xonon Xonon Eu sou apaixonado por Xonon Xonon Uma música pra tocar no meu casamento Ai, quem disse que eu quero casar? Eu não quero Mas se tivesse que tocar uma música no meu casamento Seria Imagino Pensa, gente Entrando na igreja assim Imagino Nós dois na mesma cama Te imagino Dizendo que me amou Ai, Joelma, me contrata pra back vocal Uma música pra tocar no meu funeral Gente, que macabra é essa? Mas se eu tivesse que escolher uma, seria Game Over Já especificando ali na letra, né? Game Over, bye bye, é o fim Bom, meus amores Essa foi a tag 20 músicas Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham concordado com algumas delas Digam aqui embaixo Qual as que vocês mais gostam Qual vocês mais odeiam Qual vocês não aguentam mais ouvir Qual vocês... Essa música chiclete Qual te ajuda a dormir? Vai comentando aí embaixo E o beijamor dessa semana Eu queria mandar o beijamor pra Juliana Paz de Lira E pro marido dela, Peterson, lá de Campinas Pra Itana Beatriz Um beijamor pra você Aí tem a galera lá do Facebook, né? Que eu pedi o comentário agora E choveu o comentário Beijo pro Carlos Nunes Um beijo pro Fábio Nunes Um beijo pro Luan Oliveira Um beijo pra Railani Mendes Um beijo pro Kyan Kral Campos Um beijo pro Daniel Kauan Um beijo pro Gabriel Alves Mendes Um beijo pro Zanunes Um beijo pro Matheus Silva Um beijo pro Adriele Nascimento Um beijo pro Leonardo Silva Lamel Um beijo amor pra todos vocês, gente Obrigado por mais um programa Obrigado por acompanharem Lembrando que quarta-feira que vem Tem a análise do clipe Imagino Então agora a gente vai começar a fazer as análises Do clipe Imagino Uma análise por mês Então quarta-feira, sete da noite Sábados a uma da tarde Não deixa de me seguir nas redes sociais Que estão passando aqui embaixo da tela E claro, eu anoto a música da promoção Chonado pelos Chonados Que passou durante o programa Que você concorre a esse prêmio Que tá passando na tela Um beijo pra vocês A gente se encontra quartas e sábados Aqui no Chonados por Joelma E nas minhas redes sociais Tchau 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 Tchau